A primeira ação de uma parceria até então desconhecida foi um grupo desconhecido. E foram 24 nomes de uma só vez na apresentação, ainda em dezembro do ano passado. Jogadores de comissão técnica vindos, na maioria, do futebol paulista. O grupo que assumiu o futebol no Uberlândia sentiu o clima de estranheza por aqui e tratou, já no momento, de amenizar o impacto da novidade. O comissão gestor inicia desde a contratação da comissão técnica dos jogadores, a responsabilidade financeira sobre a manutenção dos jogadores, premiação, a organização do futebol e planejamento. De prata da casa no começo da temporada, só o roupeiro Paulão e Ângelo Márcio, o supervisor de outras temporadas, teve que se adequar à nova gestão. A própria torcida e a imprensa pediam uma opção diferente de montagem de grupo. Também havia um pouco de desconfiança, mas a gente que acompanhou desde o início do trabalho, o pessoal chegando, os atletas, também a comissão técnica, que a gente sentia um envolvimento, um comprometimento muito grande e sempre a gente acreditava no grupo. Tanto é que tivemos alguns percursos aí, alguns obstáculos e a gente sempre tentando ajudar, passar positivismo para os atletas. Isso foi a nossa principal função e graças a Deus a gente conseguiu e torno a frisar. Todos os atletas da comissão técnica estão de parabéns por este momento que o Uberlândia está vivendo hoje. E tudo começou como programado. Sob o comando técnico de Paulinho McLaren, o Verde fez uma de suas melhores pré-temporadas, mas pisou na bola de cara na estreia, no duelo caseiro, no Debe com o Cap. Foi a primeira gota. Foi uns momentos tensos, né? A gente não esperava essa derrota no Cap, até porque a gente fez uma pré-temporada que nós vencemos todas as partidas, não empatamos acho que uma com o comercial, se não me engano. Então nós estávamos muito confiantes para a partida do Cap e de repente veio uma derrota. Claro, o torcedor naquele momento ele pensou tudo no que aconteceu no passado, de repente no IAE teve esse certo tipo de preconceito. Eu mesmo ouvi torcedores gritando para a gente voltar para São Paulo, que o nosso lugar era lá. Sendo que acho que isso no futebol já não existe mais, né? São Paulo, Minas e o Grande do Sul, se você tem qualidade, você joga em qualquer lugar. O lateral Viola chegou com titularidade garantida e moral de liderança. Foi para o banco, foi para o campo em momento decisivo e foi para a galera, quando o time ergueu a taça. Foi, por tudo isso, um dos melhores momentos de sua carreira também. Medida de bola para o jogador que é Viola, bateu! É gol! É gol! É gol! Viola! Como eu disse em algumas entrevistas atrás, acho que toda a parte da imprensa, aqueles que apoiaram e aqueles que porventura soltaram alguma nota criticando, talvez até cornetando, acho que essa parte nos fortaleceu bastante para que a gente conquistasse esse objetivo, que foi o acesso e o título, consequentemente. É golfe, é golfe, é golfe, é golfe!